O que eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Numa beleza Só estresse e melancolia E não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Pois a menos Peixinhos a matar Do que os peixinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços E dos abraços De ser milhões De abraços Apertado assim Colado assim Colado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Já pra gravar Com esse negócio De você Longe de mim E aí E aí Se inscreva. Mas se ela lutar, se ela lutar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos beijinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.